Por favor, por favor, um minuto de atenção, por favor. Essa noite é muito importante para mim, sem dúvida. Sem nenhuma dúvida. Gente, há alguns dias, recebi um convite de um grande amigo meu, para participar de seu novo filme. Eu disse ao meu amigo Osney de Lima que participaria, se ele convidasse também para o projeto, uma banda de rock que completa 50 anos em 2014. Essa banda se chama The Crazy Boys. Eles são do tempo em que o Serginho Intgar tinha cabelos pretos e que o Paulo Casarim tinha cabelos lisos. E também que o Naldi tinha 1,60m de altura. Hoje, eles fazem meio século de existência. Um recorde para uma banda de Erechim, a mais antiga. Tempo das calças vermelhas, calças boca de sino, camisas de seda. Eles são os The Crazy Boys. Hoje, reafirmo o amigo Osney. Quero essa banda do filme. Quero que eles toquem Don't Let Me Down. Parabéns, Erechim. Parabéns, The Crazy Boys. Agora, uma homenagem de Stanley Kubrick para esses velhinhos do rock. A todos os Erechinenses. Uma ótima noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí Tchau. 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 E aí 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 E aí